Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft Mundo da Arrombadaria, tô aqui com Alan Fala galera, beleza? Com excelência gamer Fala pessoal, beleza? Beleza galera, seguinte né, no último vídeo vocês viram que a gente praticamente tinha terminado já aqui o interior do saguão do aeroporto né Falta algumas... Minha, tem vazamento mano Tem vazamento Então falta terminar algumas pequenas coisas né pessoal, tipo a gente quer fazer uma livraria né Terminar aqui o guichê de informações, né, coisa simples aí que falta a gente acabar e bora lá Bora E seguinte galera, vocês viram aí no último episódio né, a gente praticamente terminou de imobiliar aqui o saguão do aeroporto, ficou bem legal E não tem mais o que fazer na verdade Bom, o Mike começou aqui no último episódio, bem no finalzinho, a construir aqui o guichê de informações, tá aqui né, que vai terminar hoje E também galera, tem aqui esse espaço todo vazio aqui, que a gente não sabe o que faz A gente teve a ideia aí de fazer uma banca de revistas ou alguma coisa nesse sentido né E seguinte galera, deixe nos comentários aí, depois que a gente terminar o aeroporto, que é hoje né O que mais é que a gente constrói aqui no nosso mundo, pode ser sei lá, shopping, cinema A galera falou também aí, um conjunto habitacional, essas coisas, beleza Então a gente também conta com vocês aí, pra poder continuar o nosso mundo aí E o aeroporto acho que já deu, já fizemos tudo o que tinha que fazer Já até acabou as ideias aqui do que fazer a respeito E ficou bem bacana aqui por dentro, olha só galera, pra quem não viu ainda Não viu o último episódio, ficou bem bacana, beleza Então bora lá, vamos construir aí alguma coisa, ó, já fizeram um troço Nossa, o que que é isso aqui mano? É o banheiro véi, lê a placa Banheiro? Ê mano, o cara vem cagar que nossa mano Tá, eu vou deixar pra fazer isso lá fora véi Nossa, o cara tá... Ê mano, o aeroporto tem casinha mano, minha, nossa Tem casinha Essa água a gente tá se alastrando mano Enquanto o Mike termina aqui o guichê de informações aí Eu e o Alan podia começar, sei lá, um esboço aqui da revistaria aqui, mano Minha, ó, da banca, né É, mano, vamos começar o esboço, acho Então é o seguinte galera, a gente já podia aproveitar esse bookshelf aqui, ó Que tem os livros aqui, tem, sei lá, tem um monte de coisa Dá pra aproveitar pra fazer aí uma livraria ou então uma banca, né Vamos lá então, deixa eu ver aqui A gente podia usar uma clay dessa, sei lá Minha, nossa Porque esse espaço aqui galera, ficou muito vazio, ó Esse meio aqui ficou muito vazio mesmo Não sei se daria pra fazer alguma outra coisa no lugar, né Mas eu acho que já tem, ó, restaurante, tem lanchonete, tem achados e perdidos, ó O que fizemos aqui, tem uma portinha aqui Tem também aqui uma área de descanso, tem aí os guichês Ficou tudo bem? Agora só falta a livraria, mano Vai fechar até o teto aqui? Cara, isso que eu não sei, velho, acho que... Não sei, mano, peraí Ele não sabe, Mike, ap Ajuda, Mike, engenheiro O que? Bom, se for fechar até o teto, vamos quebrar esse troço aqui, né É, mano, quebra tudo o troço Tá, beleza A gente podia fazer também, ó Se for fechar até o teto É... É, mano O meu guichê de informações é que tem que pegar a senha e tem que aguardar ser chamado Deixa eu ver Que zoado, mano Esse é o guichê de informação mais burocrático que eu já vi na minha vida Minha, nossa Peraí Tive uma ideia aqui Que isso, mano Por favor, pegar uma senha Onde que eu pego a senha, Mike? Vamos fazer aqui uma cadeirinha, Mike Aí, pronto Aonde que você pega a senha é essa? Eu vou te mostrar aqui Nossa O que, velho? Que isso, velho? Calma, velho Ah, Minecraft mais 18, mano Ah Sai pra lá, mano O cara tá ruim, mano Não fiz nada, velho Ah Eu não sei se a gente deveria fazer igual os guichês de informações de... As empresas aéreas ali, ó Todo aberto e... É, mano Tem um banquinho ali onde diz, por favor, pegar uma senha É, mano Tem, vai ter Tem que pôr um atendente ali igual o outro ali, mano Que ele não pode chegar perto, mano Eu vou copiar aquele lá, velho Ah, você vai copiar, né? Não, pode colocar Eu vou copiar ele aqui Vem cá Atendente insano Pior, né, cara? Olha, cara Tá ficando massa essa banquinha, hein? E seguinte, galera Hoje é o último episódio com relação ao aeroporto, tá? A gente tem agora Dedicar os outros episódios pra outras construções Por isso que hoje vai ser talvez um episódio meio curto Porque a gente já tá encerrando aqui já o aeroporto, né? Sim, só finalizar, mano Só finalizar Minha, nossa É, mano Só de preguiça de procurar as coisas no inventário Eu tô indo longe pegar, mano É, mano Deixa eu ver É, Maica É Minha, nossa Fiz uma mesinha voadora É porque quando tem esse tapete aqui Ele não constrói, mano Tá de brinks Ah, mano Você não sabe, mano Tem que ter mesinha pra ter leitura, mano É, o que pode fazer é aqueles banquinhos meio bacon ali Igual do outro ali, ó Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Qual que é o banquinho aqui mesmo, véi? Tem o de madeira Ó, esse do Nether aqui é o mais legalzinho Fala Vem testar aqui a parada, véi Tô indo, peraí Nossa, mano Mas essa livraria tá muito bonita Aqui, véi, não? É, é Tá aqui no banquinho, mano Aqui, ó Aqui pelo lado de fora Vai, pega a senha, mano Por favor, pegar uma senha Aff, véi Puxa a alavanca, véi Ih Vai, puxa Deixa eu ver Aê, véi, viu? Ó Minha Nossa, mano Aff, o Teixeira pegou três senha, mano Nossa, mina Nossa, mano Devolve Devolve Devolve, mano Dá pra usar o quê? Acho que um botão aqui, véi Precisava ser uma leve Cara, esse Minecraft aqui podia ter alguma coisa de luz, né? Tipo, sei lá Porque esse glowstone aqui é muito... Bacon? É Ele é muito... Como é que fala? Escandaloso Minha No Ah, com o botão funcionou melhor, véi Se não vai fechar tudo aqui Vamos colocar aqui no teto um pouquinho de glowstone Ficou muito escuro aqui, véi Véi, como que coloca a mesma... Olha O quê? A armadura no... No coisa ali? Só pegar a armadura e colocar o botão direito só Ah, tá Deixa eu ver aqui Que cara mais grosso Cadê a armadura? Tô ensinando a rouba Cadê a armadura? Tá aqui, ó É no lugar das armas aqui Ah, sim De couro? De couro? De couro? Pode ser de couro O que eu pôr? Cabecinha, mano Aí, ó Não precisa nem pôr calça, mano Ninguém vai chegar tão perto assim, mano Aguarda ser chamado Não tem como colocar a cabeça do... Do Alan, não? Não dá por aqui? Não Por favor, não se aproximar do atendente É, mano Senão ele fica nervoso, mano Opa Por favor, não... Eu vou colocar uma calça nele, velho Semar do atendente Coloquei uma calça transparente nele, mano Obrigado Que calça bonita, mano Nada a vez que eu fiz, mano O Alan parece aquele eletricista, mano Faz tudo cagado, mano O que é isso, velho? With lamps Não é if lamps É with lamps Faz uma lareira Que fica mais bonito, mano Que lareira? O que, mano? Tá bom Ó É, mano Tá, vamos ver Fica uma livraria medieval, mano O que você tá fazendo, texidão? Mesinha, mano Aí Mesinha igual chão, no... Eita Deixa eu tirar isso aí, porque o... Ah, não O Jailson menos tirou já Ué, vamos colocar uma televisão aí, velho Vamos É, mano Isso aqui é jukebox? Que isso, velho? É, mano É, você pode apertar aqui se ele faz uma nota musical, ó Nossa, nota musical tá fazendo... É, mano É, mano A tabaca, maná Nota musical insana, mano É Pior que não tem como colocar uma televisão aqui bem... Alinhada, velho O Alan gostou, mano É, mano Para com isso aí, mano É, mano Desculpa Peraí, deixa eu ver um negocinho aqui Nossa, mano Até agora o Jailson menos não tirou, velho Esse cara tá de brinques, hein, mano Você tá trabalhando, mano Ok, mano Ok Escarrando, mano Viu? Aonde que eu posso comprar um livro aqui? Cadê o... Cadê o balcão? Livro de grátis, mano É, mano Pegue quantos livros você conseguir levar, mano É, mano A cultura tem que ser assim, mano Barato É, mano Tamo incentivando a cultura, mano A leitura Teu ditado foi muito bom, mano Nossa Eita, porra Que isso? A cultura tem que ser assim, barata, mano Manoé, Manoé Manoé É, Manoé, Manoé Bota... Bota vidro aqui também, ó Fica legal Oi, Mike Pois não, Mike O cara é engenheiro e... Vocês vão fechar esse lugar... Esse lugar? Esse lugar... Você que é um engenheiro e não sabe Imagina, nós somos um pedreiro Puh Noooos Ó, Mike Você que é um cara muito oculto Hã? Aqui nesse banner, ó Tem as promoções Noooos O negócio é de graça, mano Como promoção, mano É, aqui ele fala os verdadeiros títulos, Manap É, mano Põe a plaquinha aí, ó Leva um... É Como é que é? Leva um e pega mais dois, mano Nossa Que plaquinha é essa, Manap? Leva um e pega mais dois Minha... É promoção cultura em dobro, mano Cadê... Cadê o lugar pra pôr a televisão, mano? Eu quero ver televisão Televisão é cultura, Manap Tô fechando até o teto Se ficar ruim, eu quebro de novo Nossa, mano Ficou ruim É, é simples, Manap Ah, tá ficando legal? Ficou meio bem, cara Ficou? Ficou tu cagar Mentira É que o engenheiro tá de má vontade hoje, Manap Isso aqui, Manap Eu já fiz o guiche de informações lá, Manap Ficou insano, Manap É, Manap Eu acho que foi a... Construção mais... É... Repuscar até hoje aqui do nosso servidor É, Mano Rebuscar Isso aí Bom, eu peguei uma senha aqui, tô esperando É Vai ficar esperando, Manap A atendente aí não tá de má vontade, Manap É, Mano Que que é isso aqui? Que que é? É televisão, né Pequena televisão Uma máquina de lavar, Manap Muito moderna a televisão, você tá ligado, né? É, então vamos pôr dois banquinhos aqui, ó Eu tô tentando... Ó Ah, esse canal... Eu não gostei desse canal, véi Ô, Mike Hã? Pegue seu livro de graça ali Ô, Alan Olha só o que que tá passando na televisão ali É, mano Canal do clipe, mano Eu tô tentando achar aquele que parece, véi Ó, eu já peguei um livro Então agora eu posso pegar mais dois, Manap Promoção, Manap Promoção do... Tá, eu queria agora pôr uma luz... Tá passando Creeper só nesse canal, né? É, Mano É canal explosivo, é? Coloca um botão, funciona melhor Aí Testa aí, ó Viu? Dá um li pra mim aqui, Mano Quero cultura É, Mano Quer cultura? É, Mano Deixa eu fazer um teste aqui, Mano Ele quer cultura? Que isso, Mano? Tô tava vendo ali, Mano Eita, começou... Cara, Mano Quem é tenso aqui pra mim, hein? Essa livraria ficou show de bola, velho Que isso? Que isso, Mano? Que que é essa, véi? Ah, 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 ah Ó, fúnebre, Mano Marcha fúnebre, Mano Ah, é você aí, Mano? Isso aí, Joe Para com essa porcaria, Mano Jukbox, Mano Jukbox Me assustou tudo O cara bem assim O cara O cara Tem que ter muito livro aqui, Mano É livraria porque Porque tem muito livro Minha, nossa Nossa, mãe Quanto livro, Mano É, Mano Tu livro de graça, Mano Tem que ter um monte Vou dar um livro aqui do Harry Potter pro Mike É, é, é Ó, Mike Hã? Você podia fazer a TV aqui, ó Cadê a TV, Mano? Eu quero TV Aqui, ó Vai sair Nossa Olha que bonito o quadro que eu fiz ali Nossa, Mano Ah, ah, ah Ó Nossa Da caveira loucona Isso é bem legal Olha que legal que eu fiz aqui, véi O livro que vou Para com isso, Mano Ó, Mano Que negócio só fica torto aqui, véi Livro do Pinóquio, Mano Cês tão muito ruim, mas que que é isso Cadê a televisão, véi? Off Tem que montar ela aqui, ó Na parede aqui, ó Aqui no cantinho? Sim Tá Aqui Tira essa porcaria daqui Ah, aham Tô vendo uma coisinha aqui Pai, pá É, Mano Vai, pá, Mano Cadê a televisão? Ih, não gostei desse Põe um canal explosivo, Mano É, Mano Florzinha, sabe? Ô, aí sim, hein É, Mano, ó É aqueles canais aéreos, sabe? Que você fica lá vendo e fala assim Ah, é Visite o paraíso, é É, Mano Agora sim, hein Agora ficou show, hein Tá Ah, o que mais que a gente podia fazer aqui? O que mais que a gente podia fazer aqui? Nossa Você tá insano, Mano É, Mano Ô, Mano Você gostaria de algo mais rústico? Não, velho Não Parece que não é lavado há um ano Nossa Senhora Cheio de musgo Cheio de musgo, Mano Colocar aqui mais o negócio Opa Hum Hum Ó Tem alguém assistindo televisão, né? Nossa, Mano Que coisa mais horrível Tá fora, Mano Ah, velho Não gostou, Mano Existe essa portinha aqui de ferro? Igual essa cerca aqui, que não Não Isso é, é grosso, é Manar Mas não tem, velho Não tem Não tem, não tem, não tem Ô, Ana, vem ver aqui uma coisa Hum Quer ver? Ó aqui, ó É, Mano Puf Claro, Mano Você quer que eu crie esse carro aqui? Todo mundo ouvindo? Ó, mano Ó, cara Ó a turma lá assistindo televisão, hein? Ó, cara A turma do balacobaco, Mano Ó, eu tô investindo pesado em decoração aqui, ó Tô pegando livro Vocês são muito decorador, mano Nossa, Mano Esse Screeper aqui é minha Nossa, Mano O que você achou da minha decoração aqui, Mike? Essa florzinha insana aqui? É Porque essa madeira aqui, velho Porque é algo rústico É o vaso Mas coloca algo menos rústico assim, velho Puta Tá cagado É, beleza Tipo isso aqui, ó Ficou bom, mano Nossa Senhora Cara, é ostentação, mano Cadê a florzinha? Cadê a florzinha? Não, mentira Não, mentira Vamos usar um Fazer um teste aqui com o negócio Peraí É, mano Faz o teste aí, mano É, mano O Alan agora é o professor Pardal, mano É Pardalzinho, ó Deixa eu colocar isso aqui Ficou legal isso daí, Mike Ficou, né? O que? Cês tão insano demais, velho Pô, onde que? Ô Ó Ó Esse aqui vai? Ô, tem como colocar de noite só pra ver uma coisinha? O que que faz esse sunflower, velho? Cê sabe? Tem, peraí Tá de noite Muito legal, mano Pronto Pode tirar Agora não sei tirar Então deixa Já tirei, mano Caralho Grosso Agora ficou legal, hein? É, ficou bom Ficou bom? Vou dar uma voadinha aqui pra ver como é que ficou o aeroporto Tão arrancando tudo os quadros, mano Olha lá Colocaram até arrombados os aeroportes Ó Tô até ouvindo um avião chegando Miii É, mano Ai, ai, ai Não Muito perfeito, galera Minha, nossa Perfeito, mano Ó E aqui a gente tem todos os guichezinhos Os banquinhos Os banquinhos Cara, ficou bem legal Acho que realmente não tem mais o que fazer aqui dentro do saguão Acho que é tudo mobiliado já Nossa, que florzinha mais bonita Miii Insana Já vou até encerrar aqui Fazendo a tubineio, mano Pera aí Tubineio Tubineio Encerra, mano E faz a tubineio É, mano Porque daí, ó Nossa Ficou muito bem com isso aqui Pera aí Agora ficou bonito, mano Bom Então acho que é isso aí Galera Vamos ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Deixa aí o seu like E o seu favorito E não se esqueça, galera Aqui abaixo nos comentários A próxima construção Que a gente deva aí fazer Nos próximos episódios Tá? O aeroporto Já terminamos Gastamos aqui pelo menos Eu acho que uns 6, 7 episódios Aqui no aeroporto, né? Mas realmente Deu trabalho Ficou bem legal E agora então Diga aí A próxima construção Que você quer que a gente faça Beleza? Se possível Se você ver um comentário aí Que você gostaria Que fosse aquilo Vote ali positivo nele Que fica mais fácil A gente controlar Beleza? Então fala um tchau aí, Alan Isso aí, galera Valeu, falou E até a próxima Mike? Falou, pessoal Até mais Então é isso aí, galera Valeu E fui! Falou!